e aí galera vou compartilhar com vocês mais uma modificação de mapa bacana aí agora o o bedjeton eu acho que assim a pronúncia foi compartilhada e pelo michelle works e para começar antes de você instalar qualquer modificação de mapa e da michelle no seu modulo ad do seu gta primeiro você inicia o gta venha no opções ajustar vídeo avançado e aqui ó qualidade fx aqui ó coloque baixa tá deixe no mínimo normalmente nem médio nem alta nem muito alto deixe sempre no baixo isso irá desativar as sombras do jogo ok que é o que a gente quer que desativar todas as sombras tá se você tiver as sombras vai ficar minimizada tem essa sombra no pé do do skin aí que já é dele mesmo mas as sombras de cenário vai desativar quase tudo aqui no mínimo até as plantas vai desativar que é para evitar bugs esses nessa é nesses mapas tá ou para quando você chegar perto do mapa não ficar com com o fraps baixo não ficar dando aquelas travadinhas pode ser isso tá na no mapa então diminui a qualidade lá na opção avançadas do jogo para que funcione qualquer mapa que vocês adicionar e modificada aí vocês diminuam deixe no mínimo que vai ajudar aí a evitar travamentos ok então a localização aqui do mapa está bem aqui ó tá essa bolinha aqui ó é o prédio redondo no mapa original aí você já vai ver essa bolinha aqui ó a entrada é logo aqui ó tá vamos lá teletransportar lá já me teletransportei acima do telhado aqui ó certo olha ali o prédio ali ó já logo atrás o prédiozinho aí ó de gta 5 é bedge o nome eu acho torre torre bedge convertida de gta 5 ó então vocês veem que eu tô andando aqui ó não tá dando lag nenhuma por causa que eu removi a sombra se você tiver aquela extensor de sombras que aquela mod de sombras mais realista você deve removê-las tá para testar os mapas não custa nada como vocês podem ver o desempenho tá ótimo olha só como tá perfeito né tá bacaninha que o a conversão feita pela michelle 6 desativando lá na avançados e retirando qualquer modificação de sombra vai funcionar perfeitamente aí o gta vai ficar até com o fps um pouquinho mais alto também que você vai estar diminuindo a qualidade e vai montando aqui ó a por isso que estava tentando instalar alguns mapas e não estava conseguindo era porque eu tinha que desativar o efeitos de sombra lá no avançados lá então ó bacaninha aqui ó vamos ver aqui ó aqui embaixo tem aqui a entrada da garagem ó tudo muito bem feito retexturizado certinho ó texturas em alta definição tá aqui ó e vai deixar o cenário aí bem mais legal né é bem top né vamos ver por aqui por perto aqui ó a janelinha né vamos subindo aqui ó a gente viu tá muito mais bonito do que o do próprio gta sandras original olha que o banner aqui até o celular zinho aqui fazendo a propaganda o nome do prédio aqui ó badger eu acho que é o nome do banho aqui ó bom tá bem legal beleza então link de download aí na descrição espero cinco segundos aí para me ajudar clica lá em fechar propaganda o canto de superior direito da tela e desativem as sombras do jogo do jeito que eu ensinei aí para instalar qualquer modificação de mapa sendo esse ou qualquer outro beleza então galera olha aqui de cima de longe olha aí que bonito mas bem tá bem adaptado aqui no cenário perfeitamente ó sem travamento sem leg sem nada então fui ó sem ó sem